Olá amigos, aqui é o Rui da Radix. Eu estou iniciando hoje uma série de vídeos onde eu vou estar demonstrando algumas das nossas ferramentas na prática. Hoje vou fazer um trabalho bem simples, uma tábua de carne simples, onde eu vou utilizar três ferramentas. Essa aqui, com uma conhecida como ponta U, essa raio, raio de 5 milímetros com rolamento no topo, e essa fresa aqui para fazer rebaixos. Aqui eu fiz uma marcação, cada um faz o seu gosto, né? Eu, pra mim, eu fiz assim. E pra fazer esse surco, esse canal, vou utilizar essa peça aqui. Tem que, na hora de regular a máquina, vir pra ela ficar ao centro da peça, ficar em cima dessa linha. A sequência, vou utilizar essa peça aqui pra arredondar os cantos, pra não ficar o canto vivo. Por último, vou usar essa peça aqui pra fazer um rebaixo, dos lados, de baixo, pra ter onde pegar com as mãos. Vou iniciar o trabalho agora e sempre me lembrando de usar os EPIs, óculos e protetor auricular. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto